O que mais te motiva e o que mais te desmotiva na criação publicitária? Bom, o que mais me motiva em propaganda é a possibilidade de exercer um ofício que eu amo e que eu adoro fazer. Eu gosto disso, eu gosto de fazer isso há 19 anos, então é um privilégio poder trabalhar com o que eu gosto, viver com o que eu gosto e ser reconhecido por isso. O que mais me desmotiva em propaganda é o trânsito. É muito difícil chegar na agência e uma outra coisa é reuniões que não chegam em lugar nenhum. Isso é uma outra coisa que me desmotiva, mas quando eu volto a fazer o meu ofício aí eu volto a ficar feliz de novo porque eu estou fazendo uma coisa que me deixa mais feliz.